Item de número 2, processo número 48500-002424 de 2015, reajuste tarifário anual da CELG distribuição a vigorar a partir de 12 de setembro de 2015. Relatou o diretor André Peptoni. A CELG distribuição é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende 2,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 3,6 bilhões de reais para a empresa. E o reajuste tarifário de 2014 resultou em média num reposicionamento, como falei no item anterior, de 24,27% e esse reajuste foi então homologado pela resolução 1789-2014. Em 22 de setembro, a CELG protocolou o recurso em decorrência da não consideração dos descontos concedidos ao consumidor da classe rural e irrigante no período reservado, justamente o objeto da deliberação anterior. Em 27 de fevereiro, nós tivemos a revisão tarifária extraordinária e a resolução que contém as tarifas da CELG é a 1858 de 2015 e naquela oportunidade foi homologado um aumento médio de 27,54% para a CELG e aqui rememorando em função das cotas da CDE e em função do aumento da energia de Itaipu. E a Superintendência de Gestão Tarifária fez análise do processo tarifário da CELG e expressou essa análise na nota técnica 231, de 1º de setembro de 2015. Essa nota técnica consolidou o cálculo do reajuste tarifário da empresa. Em 1º de setembro de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constavam inadimplências relativas as obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538 de 2013, registradas em nome da CELG. Eu vou solicitar a SGT que faça essa consulta hoje, aqui pela manhã ainda, mas para constar nos autos, mas não há pendência no nome da CELG. Em 2 de setembro de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidor da CELG, as planilhas do cálculo da revisão tarifária extraordinária de 2015, conforme dispõe a resolução 652, de 17 de março, que aprovou, então, a revisão do submódulo 3.1 do PRORET. E, nesta sessão, nós deliberamos o pedido de reconsideração interposta pela CELG, em que será incorporado, então, uma diferença mensal de R$ 927.000,00, base de setembro de 2014, o valor que deve ser atualizado pelo GPM e vai ser incorporado ao valor ajuste nesse processo, isso no que diz respeito à subvenção da CDE, que faz jus à CELG, conforme a deliberação anterior. E a Procuradoria Federal, na ANEL, reconheceu da minuta de resolução e a referendou, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria informa que conheceu da minuta, avistou, atestando a legalidade e iludicidade da resolução, podendo ser analisada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da CELG conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebida pelos consumidores de 6,89%, sendo 7,23% na alta tensão e 6,71% para os consumidores conectados na baixa tensão. E os fatores considerados nesse reajuste tarifário são os seguintes. O efeito médio de 6,89% decorre dos ajustes dos itens de custo à parcela A e B, calculado conforme o índice de ajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada de financeiros que foram fixadas na RTE de 2015 e vigoraram até a data do reajuste, da inclusão dos novos componentes financeiros que vão ser incorporados nos próximos 12 meses, em subsequência à retirada dos componentes financeiros inseridos no processo de reajuste tarifário anual, que vigoraram até agora, ou seja, a retirada do financeiro que foi incorporado. Esse período agora, em todas as concessionárias, a gente tem dois financeiros. Tem um financeiro incorporado no processo tarifário normal e tem um financeiro que foi incorporado na revisão tarifária extraordinária, que foi em 2015. Então, estão sendo retirados os dois financeiros. Assim, senhores diretores, a atualização dos custos da parcela A e da parcela B contribuiu com efeito médio de 5,11%. E os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo 3,75% referente à variação da parcela A e 1,35% referente à parcela B. Em relação aos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para serem compensados, esses contribuem com aumento 7,26%, sendo menos 10,94% pela retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015 e 18,20% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa menos 5,47%. Então, assim, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é de 6,89%. E se comporta da seguinte forma. É a inclusão de 5,11%, que é o IRT econômico, fruto do reajuste a parcela A e B. menos 10,94% que está sendo retirado do reajuste extraordinário, 18,20% que está sendo incluso e menos 5,47% que está sendo retirado em função de já ter sido concluso o período de ser arrecadado esse financeiro. E o gráfico 1, ele apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. Chama atenção a tabela 2, onde a gente observa que a parcela A contribui para o aumento de 3,75% e a parcela A é composta pelo custo de aquisição de energia, que no caso da SELG é negativo, menos 2,40%. O custo de transmissão praticamente neutro, negativo de 0,27%. E aqui os encargos setoriais com 6,42%. E é aquilo que a gente já vem falando nos processos de reajuste tarifário. O principal índice que contribui para o encargo setorial é a CDE contra a CR, ou seja, é a amortização do empréstimo que foi feito, aquelas três tranches ao segmento de distribuição no ano passado, que como valor médio o Brasil tem onerado os reajustes tarifários em 6%, e no caso específico da SELG, 6,04%. Então, esse é o efeito do IRT econômico, ou seja, temos a parcela B de 1,35%, então o IRT fica 5,11%. Agora incorpora esses 7,26% de financeiro e retira esses 5,47%, o que conduz o efeito médio de 6,89%. Então, sobre a parcela A, nós temos que o encargo setorial aumentou 32,68% e foi cataneado, conforme já destaquei, pela CDE contra a CR, que é justamente a amortização daquelas três tranches de empréstimos para o segmento de distribuição do ano passado. No que diz respeito à transmissão, nós tivemos uma variação de menos 7,21% em relação à IRT de 2015, correspondendo a um efeito médio de 0,27%. E a variação dos custos de transmissão é explicada pelos seguintes fatores. Parcela de ajuste negativo, que compensa déficit ou superáfice de arrecadação que ocorre no âmbito da apuração realizada pelo ONS em relação ao ciclo anterior, e redução da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do pagamento do montante a ser arrecadado por meio da TUSTE. E o custo de compra de energia, que é o outro item de integrante da parcela A, teve uma variação negativa quando comparada com a RTE de menos 4,40%, o que representa nesse processo tarifário uma redução de menos 2,40% do custo de energia da TCLG. E a tabela 3, detalhe esse custo de energia. Nós temos que o mix da CELT de aquisição de energia, ele passa de R$ 184,18 para R$ 176,02. Então, teve uma redução de 4,40%. Aqui eu destaco, senhores diretores, a valoração da energia nuclear, a cota de Angra 1 e 2, que entra no mix da CELT de aquisição de energia, que entra no mix da CELT de aquisição de energia, que é o valor de R$ 162,09. As cotas que a empresa recebe, fruto da Lei 12.783, que entra valorada a R$ 37,27. E chama a atenção que, do mix de aquisição de energia da CELT, o mais expressivo, ou seja, o que responde por 31% da aquisição de energia da CELT, é oriunda dessas cotas. E essas cotas, então, contribuem, sobremaneira, para reduzir o mix de aquisição de energia da CELT. Nós temos a energia dos empreendimentos estruturantes do nosso país, os empreendimentos do Rio Madeira e o empreendimento do Rio Xingu, a usina de Belo Monte, valorado a R$ 116,28. E Itaipu, que foi um dos fatores do reajuste extraordinário que realizamos em fevereiro, em função do aumento do dólar e em função da questão da crise hídrica e daquele componente do GSF, a energia de Itaipu passou a valer R$ 288,28. Sendo mais caro do que a própria energia do ProInfo, que entra no mix da CELT, é R$ 266,49. Bom, no que diz respeito à parcela não gerenciável, esses são os principais itens. Agora vamos à parcela B. A parcela B é aquela de gestão da distribuidora. E, num processo tarifário, a parcela B, a ANEL, tem total gerência no momento da revisão. Nós estamos aqui em um reajuste, e o reajuste é apenas manter o valor econômico da parcela B. E ele é calculado de acordo com os termos do contrato de concessão. Esse valor é corrigido pela variação do IGPM abatido do fator X. No caso da CELG, a variação do IGPM no período entre setembro de 14 de agosto de 2015 foi 7,55, e vai ser substraído o fator X. E o fator X é calculado, o fator X tem três componentes. Dois são estabelecidos no momento da revisão, que já aconteceu lá atrás, que é o componente PD e o componente T. E vamos estabelecer agora o componente Q. Então, o PD foi 1,29, o T foi 0. E o componente T, senhores diretores, é atrelado à qualidade do serviço prestado. Então, o componente Q, calculado no atual reajuste tarifário, contempla o desempenho relativo da concessionária. E, neste processo, é de 0,33%, em razão da avaliação média dos indicadores de DEC e FEC entre 2013 e 2014, ter sido de 5,23. A gente observa que o serviço na concessão da CELG degradou de 2013 para 2014. Houve um aumento dos indicadores de qualidade de 5,23%. E, em razão disso, opera-se o estímulo econômico. Ou seja, o indicador XQ é positivo de 0,33%, e isso faz com que o reajuste anual ao consumidor da CELG fique menor, em função da degradação da qualidade. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se, então, a variação acumulada do GPM, como apontei, 7,55, subtraída do fator X, e o fator X, então, é de 1,62, o que resulta no fator de atualização da parcela B da CELG de 5,93%. O gráfico seguinte apresenta a composição das receitas sem tributos. Eu chamo a atenção para o gráfico 3, que é a composição da receita com tributos, onde o segmento de distribuição recebe 14,7% da receita, o custo de energia responde para o 30,5%, encargos setoriais alcançam um patamar de 16,9%, o custo de transmissão de 2%, e os tributos 35,9%. Isso aqui, no caso da CELG, significa dizer que, em uma tarifa de R$ 100, R$ 14,70, é a parcela destinada à CELG. Tributos, o ICMS do Governo do Estado e o ICME e o PIS-COFIS do Governo Federal, associado a encargos setoriais que representam a remuneração da política pública, alcançam um valor maior do que 50%. Ou seja, a parcela do segmento de distribuição é de praticamente 15%. Nós estamos falando que essa outra parcela alcança três vezes mais a parcela destinada ao segmento de distribuição. E sobre os componentes financeiros, quanto a esses que devem ser recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se a CVA Energia. No que se refere a CVA Energia, destaca-se os custos do leilão de ajuste, a elevação do custo dos contratos por disponibilidade, particularmente das térmicas, dos contratos por cotas e das cotas de Itaipu, que reflete a alta do dólar e a nova tarifa de repasse de Itaipu, homologada em 9 de dezembro de 2014. Esses fatores resultaram em diferenças entre a cobertura, considerada no processo tarifário anterior, e os valores realizados. A tabela 4 apresenta a consolidação, então, desses montantes. Então, ou seja, tem 273.791.000 de reais. E o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELG na baixa tensão é de 6,71%. Isso contribuiu para que a tarifa do consumidor residencial da concessionária evoluísse nos últimos oito anos abaixo da valoração do IGPM, que variou 64,5% nos últimos oito anos, e do IPCA, que variou 6,7%, nesse período de setembro de 2007 a setembro de 2015. O gráfico 4 apresenta uma análise abrangente da tarifa. É importante para se compreender a evolução tarifária da empresa, ao invés de analisar única e simplesmente o índice que é praticado agora. A gente observa que a tarifa da CELG do consumidor residencial vai passar de R$ 438,31 para R$ 466,60. Em setembro de 2007, o consumidor da CELG pagava R$ 293,53 em cada megawatt-hora consumido. E em 2012, que foi o valor mais alto até então, era de R$ 361,73. E fazendo essa janela de comparação, é um aumento expressivo, a tarifa passa para o patamar de R$ 466, mas, unicamente a título de comparação, esse valor é abaixo dos índices inflacionários, IGPM e o IPCA. Mais uma vez, destaco que a tarifa não guarda qualquer relação com os indicadores inflacionários. O estabelecimento da tarifa, ele reflete o custo para praticar o serviço de distribuição de energia na área de concessão de uma distribuidora, que no caso estamos apreciando a CELG. Então, não há relação com os índices inflacionários, nem com o índice de variação de salário mínimo. Mas apenas a título de comparação, vale aqui o gráfico que mostra como se comportou a tarifa de energia, como se comportou o IGPM e o IPCA. No que diz respeito à subvenção da CDE, nós vamos, então, incorporar o que vai ser repassado para o próximo período, em função da política pública, que agora é rateada com todos os consumidores. E, além do valor estabelecido, nós vamos incorporar os R$ 927 mil, base setembro de 2014, que deve ser atualizado pelo IGPM até agora, para estabelecer os montantes que devem ser pagos pela Eletrobras mensalmente para a CELG. E, feitas essas duas operações, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CELG, em relação à competência entre setembro de 15 e agosto de 16, é de R$ 20.475.192,99. Esse valor já inclui o ajuste e da diferença entre os valores previstos e os realizados entre setembro de 14 e agosto de 15, e o pedido de reconsideração de 2014, que julgamos nessa sessão. Bom, senhores diretores, diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.0024.2015, dígito 99, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de homologar o índice de registro tarifário anual da CELG, que vai vigorar a partir de 12 de setembro de 2015, e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,89%, sendo 7,23% na alta tensão e 6,71% na baixa tensão. 1. Fixar as tarifas de distribuição de energia elétrica 2. Estabelecer os valores da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como o DIT. 3. Fixar os valores da receita anual referente às instalações de conexão dedicadas à CHESP e aos consumidores do subgrupo A1. 4. Aprovar, para fim de cálculo do atual ajuste tarifário, a previsão anual dos encargos de serviço de sistema e homologar o valor mensal de recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CELG, de R$ 20.475.192,99, de modo a custo e ao desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELG, distribuição, a vigorar a partir de 12 de setembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,89%, sendo 7,23% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 6,71% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, denominada DITES, de uso exclusivo. Fixar os valores da receita anual referente à instalação de conexão dedicada à CHESP, consumidor subgrupo A1. Aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras-ACELG-D, valor de R$ 20.475.192,00, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras-ACELG-D, de modo a custear os descontos retirados da CDE a ser repassado pela Eletrobras-ACELG-D.